Queridos, hoje nós faremos um culto especial. Eu sou mãe, mãe de dois garotos lindos, um de 26 anos, e depois de 10 anos, Deus me presenteou com mais um filho, que é o Daniel, de 15 anos, fará 16 anos daqui a uns dias. E eu me sinto muito honrada. E confesso para os irmãos que eu aprendo muito com a Bíblia a ser mãe. A família é algo muito especial na vida de um filho. E se eu tivesse que dar um título para essa pregação, eu diria mulheres que inspiram. Porque na Bíblia nós temos muitas mulheres que nos inspiram. E nós aprendemos com elas também. Para vocês terem uma ideia, eu queria refletir com os irmãos a importância da família na vida dos filhos. A família, queridos, ela é considerada o primeiro sistema que verdadeiramente ela é responsável pelo desenvolvimento de uma criança. É nesta família que a criança experiencia as primeiras aprendizagens. Se nós formos refletir, a criança da primeira infância, de 1 a 3 anos, ela aprende tudo o que ela vai precisar para a vida. Vamos tentar refletir um pouquinho. Ela aprende a andar. Ela aprende a comer. O que mais? A falar. Assim, a interagir. Então, olha, quão importante é. É nesse sistema que ela aprende normas, regras. É nesse, nessa família que ela aprende os primeiros outros. Porque até então ela era ela e a mamãe. Quem são esses outros? Os tios, os primos, o pai e, é lógico, a mãe. Queridos, os pais são a primeira referência comportamental dessa criança. Então, é comum que ela emite a mãe, que ela emite o pai. É nessa primeira infância, é nessa família, que essa criança traz as marcas, boas ou ruins, mas ela traz marcas que vão conduzi-la ao seu caráter, à sua personalidade. Marcas estas que elas são trazidas por ordem genética, sim, mas também por ordem comportamental. Então, eu aprendo com os meus pais, conversando comigo, me dando conselhos, dialogando, falando. Mas eu também aprendo vendo. Olha a importância da nossa postura perante os nossos filhos. Porque eles são como aquelas esponjinhas, sabe? Que vão absorvendo tudo. Parece que está tudo normal. Parece que em casa está tudo calmo. Está tudo tranquilo. Ledo engano. As crianças estão ali, por perto, olhando e observando tudo. Tudo. Tem um versículo, não precisa colocar, não é? Eu só vou ler para os irmãos, que diz assim, em Deuteronômio 11, 18, 20. Gravem estas minhas palavras no coração e na mente. Amarrem como símbolos nas mãos e prendam-nas na testa. Ensine a seus filhos, conversando a respeito delas, quando estiverem sentados em casa, quando estiverem andando pelo caminho, quando estiverem deitados e quando se levantarem. Escrevam nos batentes das portas de suas casas e nos seus portões. Olha que rico, que manual pedagógico que é a Bíblia. Veja bem, aqui ele está explicando como uma criança aprende. Então, uma criança aprende vendo, uma criança aprende sentindo, ouvindo e fazendo. Olha a nossa responsabilidade aí. Nós passamos por uma pandemia que, mais do que nunca, os sentidos dos nossos filhos foram aguçados, porque o tempo todo nós estávamos em casa. E o tempo todo, quem era a referência? Éramos nós. Eles não poderiam ir à escola, eles não podiam ir à escola, não podiam sair de casa. Então, o tempo todo, Deuteronômio esteve na nossa vida. Queridos, e nesse contexto, a presença dos pais é extremamente importante. E da mãe. E aqui não fazendo, colocando o pai em segundo plano, não. Mas é que eu preciso falar um pouquinho de mãe hoje. Mãe, querida, principalmente, porque nós começamos a gerar a criança aqui, ou aqui. Nós sonhamos, nós planejamos aqui. Ela é gerada no nosso ventre. Ela é, depois, amamentada. Depois dos primeiros anos de vida, e assim por diante, e diz a mamãe que os filhos não param de dar trabalho. Mesmo quando grandes. Nós ouvimos muitos testemunhos de mães que dizem assim, meu filho se mexe na cama e eu acordo. Não durmo enquanto o meu filho não chegar. Por quê? Porque ser mãe, querido, é um dom de Deus. Você pode aplaudir ao Senhor por conta disso? Glória a Deus. Ser mãe é um dom de Deus. E pensando nessa frase, eu orei ao Senhor, eu disse, Senhor, mas o que eu tenho para dar neste momento, neste dia tão importante? E orando, o Senhor me colocou duas personagens da Bíblia. quem já leu aqui sobre Ana? Levanta a mão. Quem já leu aqui sobre Marta? Levanta a mão. Dorcas? Quem já leu sobre Lloyd? Eunice? Quase ninguém. Ou a gente faz a leitura, aquela leitura correndo e a gente não se para para realmente estudar sobre Lloyd e Eunice. Pois é. Lloyd e Eunice, ela aparece na Bíblia somente um versículo. Mas, queridos, tem uma responsabilidade, traz uma responsabilidade tão grande e é isso que eu quero meditar com os irmãos hoje. Então, se os irmãos puderem abrir a Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 3. Só para os irmãos entenderem, esses versículos que nós vamos ler, é Paulo falando com Timóteo. Paulo escreveu a carta a Timóteo e ele começa essa carta, ele tinha um carinho tão grande por Timóteo que Paulo, ele começa assim, meu filho, ele tinha em Timóteo carinho tão grande que ele chamava de meu filho. Então, ele diz o seguinte para Timóteo, dou graças a Deus a quem sirvo com a consciência limpa como o serviram os meus antepassados ao lembrar-me constantemente de você noite e dia em minhas orações. Olha a coisa linda. Então, Paulo estava escrevendo uma carta dizendo, Timóteo, eu penso em você o tempo todo. Você está nas minhas orações noite e dia. Versículo 5 Recordo-me da sua fé não fingida que primeiro, olha a responsabilidade, queridos, dessas duas mulheres que nos inspiram. Primeiro, habitou em sua avó Loide, como era o nome da avó? e em sua mãe Eunice. Estou convencido que também habita em você. Ele está dizendo assim, Timóteo, ô Timóteo, tem duas mulheres na tua vida que fizeram toda a diferença em você, no seu caminho. E essa é Loide, e essa é Eunice. Mas, quem era Loide e Eunice? Loide e Eunice, elas eram Loide e vó e Eunice, mãe de Timóteo. Elas são mencionadas, como nós falamos aqui, uma vez só na Bíblia, que foi esse versículo que nós lemos. Elas eram judia, moravam em Listra. e Eunice tinha uma particularidade, o seu marido era grego. Isto posto, ela não, o marido não caminhava com a mesma fé de Eunice, ela sendo judia. Em Listra, Paulo fez uma das viagens missionárias dele. Junto com Barnabé, eu, em específico, foi com Barnabé. E eles foram para Listra levar a mensagem do Evangelho. E pregaram aqui, pregaram a colar, foi uma benção, como Deus usou Paulo e Barnabé naquele momento. Usou tanto que uma certa feita, eles oraram por um aleijado e o aleijado foi curado. Só que, como existe hoje, naquela época não era diferente, a língua grande, né? A Bíblia fala que a língua tem o poder de incendiar uma floresta. E naquela época não era diferente. Aí começaram a falar de Paulo e Barnabé. É Deus. É Deus grego. Olha aí o que eles estão fazendo. Vamos idolatrá-lo. Fora isso, veio uma outra turma de uma outra região, também, contra Paulo e Barnabé. A ponto de eles atingirem esses dois homens de Deus com pedras. então foi em Listra que houve o apedrejamento de Paulo. Provavelmente, queridos, foi nessa visita que Lloyd e Eunice se converteram. O que que acontece? Paulo sai daquela região, ele não poderia ficar lá, senão ele morreria. Foi para uma região vizinha e lá ficou. Os anos foram passando. Mas essas mulheres que nos inspiram não ficaram paradas. Timóteo crescia em graça, em sabedoria e conhecimento da palavra. A ponto que essas informações chegaram até Paulo onde ele estava. olha aí. Queridos, sabe o que eu aprendo com isso? Às vezes nós temos atitudes que nós achamos que vai ficar só no nosso mundinho, né? Não. Elas geram esperança para muitas pessoas fora do teu ambiente de trabalho, fora do teu ambiente de igreja. então queridos, tudo o que fizer, faça. A Bíblia fala, tudo o que vier à mão, faça. Porque se você não estiver fazendo, você está pecando. Então faça, porque você não sabe o que Deus tem para a tua vida. A Bíblia fala, ide, pregai, faça. O resto Deus faz. E aí, o que acontece com o Paulo então? ele fica lá? Não. Ele resolve voltar. E aí, ele encontra com Timóteo. Veja bem, queridos, o que que tinham essas mulheres? Por que elas nos inspiram? e aqui eu vou dividir com vocês e vou aprender com elas assim como vocês. Primeiro, se puder colocar no telão, já que nós aprendemos que é aprendizagem, nós aprendemos ouvindo, vendo, falando, mexendo, pegando. Então vamos aproveitar a tecnologia para nós aprendermos. Elas conheciam a palavra de Deus, só que elas ensinam. Queridos, elas ensinavam Timóteo o tempo todo. E aí vem o versículo que a gente conhece muito, é um versículo, um texto áureo que nós temos, que diz o seguinte, ensina a criança no caminho que deve andar e ainda quando for velho não se desviará dele. provérbios 22,6 Com certeza Lloyd e Eunice ensinaram no caminho, porque no caminho é diferente de o caminho. Quando eu estou no caminho, eu estou caminhando junto, no caminho. De certo, Timóteo tinha, como toda criança, como todo adolescente, ele tinha as situações que ele tinha que voltar para o brumo. Com certeza, toda criança, ser elepe, toda criança faz parte, querido. Com certeza, Lloyd e Eunice estavam lá, vem para o caminho, apareceu a formiga, olha, a formiga, está vendo? Olha, elas não param de trabalhar, e eu estou aqui no caminho, né? Olha, está vendo a formiga, elas não têm chefe, mas como elas são colaborativas, estão aqui no caminho. É diferente de o caminho, elas poderiam e com certeza elas devem ter feito. Timóteo, tem dois caminhos, o caminho bom, o caminho mal. Timóteo, aquele caminho, o caminho do bem, é o melhor que você tem que ir. Com certeza ela fez isso. isto é conselho. Lloyd e Eunice, elas não só aconselhavam, elas caminhavam juntos. Caminhavam juntas com Timóteo. O que que eu aprendo aqui, pais? Não cessem os conselhos com os vossos filhos. Mamãe, senta, conversa, mostra, mas ande, 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 ande. É estar juntos, porque houve tanto problema na pandemia, porque nós tínhamos que caminhar juntos. e não é fácil caminhar junto. É mais fácil eu dizer, faça, do que eu dizer, estou aqui contigo, fazendo contigo, caminhando contigo. Dois. sabe por que essas mulheres nos inspiram? Porque elas davam testemunho de vida. Elas não só conheciam a palavra, mas elas viviam a palavra. Isso fortaleceu a base de Timóteo. que é uma coisa o filho olhar para você e dizer, minha mãe fala da Bíblia, mas é diferente o seu filho olhar para você e dizer assim, nossa, essa minha mãe realmente é ali, tudo que a Bíblia fala, ela faz. É diferente. Lá em Tiago 1, 23, 25, diz o seguinte, aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante um homem que olha a sua face num espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Olha que forte. Quer dizer que se eu não pratico, eu não tenho como olhar para o espelho e me identificar, porque eu falo aquilo que eu não faço, então ali eu não sou eu. Olha que forte isso, queridos. Com certeza, Lloyd e Eunice davam o seu testemunho de vida. Três, por que que essas mulheres nos inspiram? Porque elas eram persistentes. quando Paulo fez a primeira viagem missionária, segundo os textos que nós estudamos, ele era um pré-adolescente. E quando Paulo retornou, ele já era um moço, por volta de aproximadamente, não é certo, tá queridos, mas aproximadamente 20 anos. Então, todo esse período, quem era o contato de Timóteo era a família. E queridos, quem aqui tem filho adolescente, levanta a mão. Ou só Jesus na causa, né? Oh, queridos. Mas é uma benção. É uma benção, né, Dani? Glória a Deus. Mas, queridos, para educarmos os filhos, nós precisamos ser pulso firme, persistentes. E é um período que o adolescente ele questiona muito. Mas faz parte dessa época. Por quê? Porque ele está se encontrando. É aquela época que ele não é criança e ele não é adulto. Então, quem ele é? E que faz parte disso são os questionamentos. Então, com certeza, Lloyd, Eunice, o tempo todo lá, jogando aquela sementinha no coração dele. Trazendo ele para o caminho durante muito tempo. E ser persistente também, os pais, na sua fé. Porque é muito fácil, hoje, glória a Deus, nós temos um culto maravilhoso, abençoado, saio daqui, mas, amanhã é segunda-feira. Os problemas vêm, as dificuldades vêm. e a minha fé? Eu preciso ser persistente, pois o Deus que falou hoje vai continuar caminhando comigo amanhã. Persistência. Queridos, elas tinham sabedoria. Eunice e Lloyd tinham sabedoria. Mas, pastora, como é que você pode afirmar isso? Nós já falamos aqui que Eunice tinha um marido que não professava a mesma fé. Os casais que estão aqui, os casais que assistem, que estão nos assistindo lá, eles sabem, todos nós sabemos, que não é fácil o casamento. E ainda mais quando duas pessoas pensam diferente. Queridos, vocês acham que foi diferente com Eunice? não foi. Com certeza não foi. Nós não sabemos a luta dessas mulheres com um homem que era grego que professava outra fé, mas com certeza ela teve. Tanto é, queridos, que Timóteo, vejam, elas eram judias e os judeus têm os seus costumes e um deles é a circuncisão. Timóteo não passou pela circuncisão. Quer dizer, em algum momento nessa família, esse homem, ele tinha uma autoridade. não, não vai levar meu filho para fazer tal ato, para circuncidar, não vai. Então, nós encontramos que Timóteo, ele só foi circunciso depois de grande, quando estava com Paulo, para ele não sofrer nenhuma discriminação. Sabe, queridos, o que eu aprendo aqui? Que muitas vezes não é pelo falar, pelo muito falar, mas é pela nossa postura. A Bíblia diz que a mulher sábia, não ouvia mulher sábia? E a tola? Destrói com as próprias mãos. Ah, querido. Certamente, nesse relacionamento aí, e como diz a palavra, em 1 Pedro 3, 1, diz assim, do mesmo modo, mulheres sujeitem seus maridos, a fim de que, se alguns deles não obedecerem a palavra, sejam ganhos sem palavras, pelo procedimento de sua mulher. Então, o que vai fazer diferença nesse momento? É aquele tópico que nós falamos. Ela era. ela vivia e ela tinha atitudes de uma mulher sábia. Isso eu levo para a minha vida, queridos. E um breve testemunho aqui, rapidinho. Eu me converti primeiro que meu marido. E como todo homem pensa que ele gostou? Não. o que você vai fazer na igreja? Vai dar dinheiro para o pastor? É muito o que muitos falam, né? Quando não conhecem a Cristo. E ali, por detrás de mim, eu tinha um pastor, muito querido, e ele dizia assim, filha, se o seu marido não quer que você vá à igreja, descansa o seu coração, não vá, não vá, porque Deus conhece a tua situação, Deus conhece o seu coração. Então, eu não arrumava encrenca. Quando eu chegava, meu pastor dizia assim, o que Jesus provoca em você? Eu falava, é paz, me traz amor, então leve esse amor para dentro de casa. Então, eu chegava do culto, e eu chegava feliz, alegre, conversando, dava atenção para ele, fazia carinho, né, mozinho? E aí, isso, depois ele pode até testemunhar, ele falava assim, meu Deus, tem alguma coisa diferente com ela. Tem alguma coisa diferente nela. Adiantava brigar, falar? Não. Querido, a tua atitude, o teu ser, o teu andar, vai testemunhar qual é o Deus que está contigo. Glória a Deus! Deus é contigo, isso te faz ser diferente, isso te faz oferecer amor, ser galardoador. Queridos, isso nos faz ser diferentes. Queridos, não é pelo que você fala, é pelo que você é. e isso faz toda a diferença. Jesus, ele não falou assim, ide e julgai toda criatura. Queridos, nós não estamos aqui para julgar ninguém. nós estamos aqui, ide e pregai o evangelho a toda criatura. se você começa julgando dentro da sua casa. Oh, Jesus, o que será no mundo? O que será no mundo? eu me converti por conta de postura de pessoas. Trabalhava com um pastor. Vocês pensam que o pastor me colocava dentro do gabinete dele e ficava, ó? Não, ali eu estava para trabalhar. Mas, todas as vezes que eu chegava naquele lugar, eu via a porta dele fechada. ele orando. Como eu trabalhava na liderança, nós tínhamos muitos tópicos que nós conversávamos. E todos os tópicos que nós não tínhamos como resolver, ele pegava, escrevia num papelzinho, colocava num joelho, dobrava o joelho ali e orava por aquilo. E eu só olhando, porque eu não era, eu tinha dificuldade de falar a palavra Jesus. mamãe me criou na igreja católica, glória a Deus por isso. Mas, esse jargão que nós temos em nome de Jesus, né? Aquela, eu não tinha isso, mas, pela postura dele, eu via que ali tinha algo diferente. E eu fui aprendendo. mães, oh glória a Deus, que Deus continue abençoando vocês com as palavras que saem da sua boca. Porque as palavras que saem da nossa boca, elas curam. Mães, eu agradeço a Deus pela postura de cada uma. porque essa postura é o espelho dos nossos filhos. E aqui, queridas, uma dica, ficou nervosa, fica quieta, zíper na boca. Sabe por quê? Porque debaixo de emoção, eu sempre falo isso, debaixo de emoção, nós temos 90% de chance de errar. Então, não fale. Você já tem autoridade de mãe, você já tem autoridade de pai, não discuta, não bata a boca, não faça o pingue-pongue. Se precisar, saia do recinto, vá dobrar teu joelho, vai orar no teu cantinho. Se precisar, dê uma voltinha, saia do contexto, vá caminhar, com certeza, daqui a pouco será um outro momento, daqui a pouco será um outro dia. e vocês já viram que interessante, a gente está com um problema, a gente vai dormir. O que acontece no outro dia? Eles estão lá, mas parece que eles perderam um pouquinho a intensidade, não é isso, pastor Odete? Então, não faça nada debaixo de emoção. Está nervosa? Marido, vem aqui, vai você, conversa você, porque eu estou fora do meu limite, eu estou sem meu limite. Ah, queridos, como é importante, seja o que você é, fale menos, e tome mais cuidado com as nossas atitudes, que possamos tomar mais cuidado com as nossas atitudes. se puder o teclado já subir. Sabe, queridos, a Bíblia fala sobre a semente, a Bíblia fala sobre a árvore, e eu quero ler um versículo aqui com vocês em Mateus 7, 16, 20. Não precisa abrir, eu vou ler somente. Por seus frutos, o conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros? Ou nós colhemos figos dos abrolhos? Assim, toda árvore produz bons frutos, a árvore boa produz frutos bons, e toda árvore má produz maus frutos. Toda árvore que não dá fruto, corta e lança-se no fogo. Portanto, pelos frutos os conhecereis. pelo fruto, nós conhecemos a árvore. Timóteo, queridos, foi fruto de uma fé genuína de Eunice e Lloyd. Vocês querem saber o resultado desta fé genuína? Timóteo cresceu e ele virou padrão de fiel. Sabe o que é isso? É você olhar para Timóteo e ver que ele se parece com Cristo. os teus filhos em nome de Jesus eles serão também e são padrão para os fiéis em nome de Jesus. não sei para quem que eu vou falar isso, mas você mãe que está aqui e que ora pelo seu filho o Senhor te diz nesse momento as suas orações não estão sendo em vão. Deus vai agir na vida do seu filho no tempo dele em nome de Jesus. sabe qual foi o fruto de Lloyd e Eunice? Um jovem diferente para aquela geração não um jovem fútil mas um jovem que falava que tinha atitudes de um jovem de Deus sabe qual foi o fruto desta árvore desta mãe desta avó que orava a reputação de Timóteo atravessava cidades nossa o Timóteo o Timóteo o filho da Eunice o neto da Lloyd quantas pessoas tem trazido para Jesus olha aí sabe qual foi o fruto dessas mulheres que inspiram? ele aprendeu a ser companheiro fiel de Paulo ele aprendeu a caminhar com Paulo e isso queridos fez com que ele tornasse um grande líder um grande evangelista um grande mestre e pastor para aquele local sabe queridos qual foi a sementinha que Eunice e Lloyd deixou? Timóteo Timóteo desenvolveu a fé a ponto de ajudar igrejas como a igreja de Éfeso mas não ajudar ajudar na liderança a trabalhar com os anciãos ensinando oferecendo dando e eu costumo dizer para os irmãos que só dá aquele que tem com certeza Timóteo trazia isso sabe qual foi o fruto da vida de Timóteo? o pai de Timóteo era grego certo? Timóteo acabou sendo referência nas cidades da Grécia como assim? o que que eu aprendo com isso? o Senhor vai te usar o Senhor vai te honrar da onde tu estás de onde nós viemos é ali que o Senhor vai te honrar como fez também com Timóteo honrou Timóteo em todo o tempo em que eles estavam pregando nessas cidades nossa mas ele era um grego olha agora como ele está diferente sabe que eu entendo aqui que mesmo com todas as dificuldades que Timóteo teve porque ele também passou pela prisão a fé dele era inabalável aquela fé que aconteceu primeiro em Lloyd e Eunice era tão inabalável que mesmo na dificuldade da sua vida ele continuou dando seu testemunho de fiel aleluia o Jesus é lindo queridos e para finalizar como elas são importantes sabe porque eu e você está aqui sabe porque nós aceitamos esse Jesus lindo e maravilhoso se eu soubesse queridos que ter Jesus no meu caminho era tão bom eu teria conhecido há muito tempo pena que a gente não consegue enfiar na goela dos outros não é verdade Jesus porque se eu pudesse eu falaria dê uma oportunidade para Jesus porque ele vai transformar a tua vida como transformou a minha vida e a vida de tantos aqui como fez na vida de Barnabé sabe queridos nós estamos aqui porque existiu uma Lloyd existiu uma Eunice uma mãe que investiu num filho uma mãe que investiu em ensinar a palavra e isso queridos foi acontecendo 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 e a palavra do senhor foi sendo pregada foi sendo pregada usando a vida de Paulo usando a vida de Timóteo usando a vida de Ana usando a vida de Ruth usando a vida de Dorcas usando a vida de Maria usando a minha vida usando a tua vida por isso que nós estamos aqui porque hoje nós podemos ser alegres estamos aqui por honrar e glorificar o santo nome de Deus ou aleluia fique em pé querido ou aleluia existe investimento de uma mãe na sua vida existe investimento de uma mãe na minha vida somos gratos por isso agora é nossa vez mães te investimos na vida dos nossos filhos e esse amor incomparável amor incomparável feche os seus olhos eu quero que você abra sua boca e agradeça por este investimento declare para os céus este amor incomparável pai neste momento senhor nós só queremos senhor agradecer Jesus por este amor pai esse amor que nós não conseguimos senhor calcular te agradecemos senhor pela vida de nossas mães pela vida de todas as mães pai e assim senhor que aprendemos com a tua palavra que possamos investir na vida dos nossos filhos eu declaro senhor através desta palavra senhor jesus que possamos ser sementinhas como foi timóteo para levar boas novas aqueles que necessitam que possamos senhor ter a sabedoria de unice que possamos senhor aprender e que possamos ensinar mais com a tua palavra senhor que possamos senhor ser persistente jesus tua palavra diz senhor jogue o pão lance o pão com certeza ele trará senhor fruto para as nossas vidas em nome de jesus pai nós te agradecemos senhor e nós queremos honrar o teu santo nome com as palmas senhor com nosso glória a deus com nosso aleluia ou glória a deus glória a deus aleluia mulheres que inspiram queridos mulheres que inspiram em nome de jesus que possamos viver essa palavra dentro dos nossos vários em nome de jesus amém você pode dar mais uma salva de palmas para jesus aleluia hoje nós teremos um dia especial não acaba que não queridos tchau Obrigado.